Saia de casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefad você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia pra você ter uma nova fonte de renda. Corre pra lá. Cefad. Silva Jardim 2825 no centro de Rio Preto. Rede TV Shop chegando no Cefad, Instituto Europeu de Formação Profissional. Mas antes, pra você que tá se acompanhando aqui no Rede TV Shop, o Fábio quer deixar uma mensagem pra você, né Fábio? É isso aí. Em nome do Cefad, Instituto Europeu, gostaria de desejar a todos os alunos, clientes, colaboradores, né, um Feliz Natal, né, pra todo mundo aí com muita paz, harmonia. Olha só, fim de ano, todo mundo fazendo aquela confraternização. E como é Natal, o Cefad tem um presente pra quem está assistindo a Rede TV Shop, Fábio? É isso aí, temos presente, né. Quem chegar aqui na recepção, procurar pela Célia, disser que nos viu aqui na Rede TV Shop e disser a seguinte frase. Quem faz Cefad, faz sucesso. Estará ganhando 50% de desconto. Olha que bacana, 50% de desconto em qualquer curso, né Fábio? Em qualquer curso. O Cefad fica onde? Fica na rua Silva Jardim 2825. O telefone está na tela. Venha para o Cefad, porque quem faz Cefad, faz sucesso. Isso aí.